Aí, o que eles falam? As psicólogas falam que você não pode contestar, que você tem que meio que aceitar e tratar a pessoa do jeito que ela quer ser tratada. Então, pronto, eu vou tratar ele como trato cachorro, castra. Isso é uma coisa diferente. Eu quero até pegar num ponto que eu acho que tem algumas coisas do Brasil que são muito diferentes no sentido de social, né? Eu até vi um vídeo, um corte que fizeram seu, você falando sobre essa presença... Ó, gente, se a internet cair alguma coisa aqui agora é porque tá rolando uma dessas tempestades, tá? Mas espero que não caia. Mas você falou num vídeo seu sobre o progresso da sociedade na condição social, onde as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas e as famílias cada vez menores, né? Essa programação que eles fazem com as pessoas de não casar mais, não enxergar o casamento como uma coisa aleatória, a constituição de família ser destruída e por que a fundação da família é uma coisa tão importante. E no contexto social, aqui muito brasileiro se sente muito sozinho e aqui nos Estados Unidos as pessoas casam muito cedo, por incrível que pareça. Por mais liberal que tudo possa parecer pra vocês de fora, o americano casa nos 20 anos. Todo mundo casa cedo aqui. Diferente do Brasil. Agora tá sendo embutida na cabeça das pessoas que as pessoas têm que casar tarde, que têm que ter filho tarde, que têm que esperar, que têm que curtir a vida. Mas a vida do americano é muito diferente nesse sentido. Todo mundo casa cedo, constitui família cedo. E, normalmente, as pessoas com 30 e poucos anos, elas já têm dois, três filhos, já têm carreiras mais ou menos estabelecidas. O foco é outro, né? Como que você enxerga essa diferença cultural nesse sentido do brasileiro empurrando cada vez mais pra frente essa constituição familiar? É. A fecundidade do Brasil é a mais baixa das Américas. Exceto no Canadá. Tem mais de 50 países nas Américas, né? Sim. É. Eu atribuo isso especificamente à lei Maria da Penha, né? Sim. Eu fiz um evento em Santa Catarina semana passada e um cara chegou pra mim e falou assim, olha, eu dirijo Uber, eu ganho 2, 3 mil reais por mês. 500 dólares, né? Nenhum mendigo aí não tira 500 dólares. Meu pai ganha salário mínimo, é metade do que ele ganha. Sim. E ele brigou com a vizinha e a vizinha botou a filha de 15 anos pra dizer que ele comia ela quando ela tinha 5 anos. E ele foi condenado nas três instâncias sem nenhuma prova, além da declaração dela. Meu pai tem 74 anos e tá pra sair a ordem de prisão pra meu pai entrar na cadeia como estuprador pedófilo, não é isso? Sim. O que é que eu faço? O que é que você vai dizer pra um cara desse, né? Tipo assim, ele brigou com a vizinha, ele reclamou com a coisa da vizinha, a vingança da vizinha foi botar a filha pra denunciar o cara como estuprador de um crime de 10 anos atrás. O cara nem tem... Como é que você vai fazer uma prova negativa de algo de 10 anos atrás? É, não tem como. Você não tem dia específico, não tem nada, não é isso? Mas esse negócio da ausência de legalidade não é só aqui. Os Estados Unidos agora tá tendo um monte de absurdo também, né? Não é só aqui que tá acontecendo isso, né? Sim. É isso. O cara... As obrigações do homem elas só fazem aumentar e os direitos acabou. A mulher furtar o homem no Brasil não é crime. Sim. E o homem furtar a mulher é um crime grave, mais do que um furto simples, não é isso? Dentro de casa. Tem coisas assim que são absurdas, né? A mulher pode gritar, pode bater no cara, o cara vai levar a voz com a mulher e já tá cometendo crime e perde o controle do filho dele, né? Sim. Isso não vale a pena. Você não tem controle sobre seus filhos. não vale a pena mais ter família, né? É, ficou uma coisa muito confusa. Até tem um... Eu não sei se você conhece um cara... Mas tá previsto na Bíblia que uma das etapas seria a proibição de casamento. Sim. Que o casamento bíblico será proibido. Tem-se expressamente e que os verdadeiros alimentos serão... As pessoas seriam proibidas que é comer carne e tal, pra comer insetos, essas porcarias de soja, que isso nunca foi comida na história da humanidade, essas porcarias, né? Nunca. Inclusive, eu acho isso engraçado porque isso eu acho que começou um pouco mais pra trás quando as pessoas começaram com esse movimento vegano, essas coisas de dizer você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, o animal é isso, coitado, não sei o quê. E botar o cachorro pra ser vegano? Ah, ele é vegano. Na hora que ele vê qualquer coisa de carne, minha mãe come a carniça lá, né? Você sabe que tem um monte de meme e piada sobre isso e muita gente manda isso pra mim. A pessoa tenta fazer o vídeo botando o cachorro pra comer salada, pra comer coisa verde. É como se não tiver nada, né? Aquele homem morrer, ele vai comer, né? Não, eu acho que assim, no mundo dos cachorros é engraçado porque você traz muita coisa pra realidade porque você volta pro lado mais ritualístico da coisa. Animal é predador, cachorro é predador. Não adianta, você pode botar qualquer coisa na frente dele. Cachorro gosta de carne, gosta de osso, gosta de carcaça, gosta de resto de outro animal. E as pessoas querem misturar isso com a ideologia diferente, mas eu falo pra todo mundo, eu falo, eu gosto dos meus cachorros, há muitos anos. A cachorra é predador. E tem gente que briga comigo aqui no YouTube, é um absurdo você falar que cachorro é predador. Eu falo, cachorro é o quê, então? Coloca ele na sua frente três dias sem comer pra você ver a diferença que vai fazer. Pode ele na sua frente, de frente com o recurso que ele quer. Na sua frente pra você ver se ele não vai te desafiar. Não tem caninos, não tem caninos do tamanho dos felinos, mas geralmente onde tem canino ele mata o felino. Onde tem onça, uma onça e um cachorro, a onça vai comer o cachorro. Agora um pack de cachorro, meu irmão, porra, vai morrer três ou quatro, eles vão matar a onça, não é isso? Aqui tem grupo de coiote. Nessas regiões aqui que eu moro mais afastada de Dallas, então nessa região é a região de mais aberta, tem muito espaço aberto, você vê os coiotes aqui. Você vê eles se juntando de noite, eles podem não ser tão grandes, mas em grupo eles fazem um estrago razoável. Rapaz, você juntar, mesmo que seja um caramelo da rua, um grupo de 10, 15 caramelo mata a onça tranquilo. A onça vai matar dois ou três, mas ela vai morrer, não é isso? Mata. Ó, eu fui criada em Salvador também e quando eu era pequena tinha muito grupo de cachorro de rua. Tinha aquela história de carrocinha e tudo, mas formava muito grupo de cachorro de rua. E eu lembro que eu às vezes andava no bairro assim, eu cruzava com esses grupos de seis, sete, oito cachorros assim, ninguém encostava neles, porque todo mundo tem um certo receio, entendeu? Eles estão ali procurando caça, procurando comida, você não vai lá fazer gracinha com um cachorro desse, entendeu? É bem... Eu acho que assim, no mundo do adestramento você encontra muito dessa ideologia utópica que as pessoas transformaram, né? Elas se largaram ou se afastaram tanto da tradição de núcleo familiar, mas isso é do indivíduo, ele não consegue não ter isso. Então as pessoas tentam replicar isso num convívio com o animal, que é fazer o animal de filho, fazer o animal de... Enfim, eu não põe fantasia, eu já vi cachorro com roupa de bailarina dentro de um hospital veterinário, que você fica olhando assim, você fala assim, gente, como que você pode se descolar tanto da realidade? Como se o cachorro gostasse de banho, como se o cachorro gostasse de perfume, não é isso? E o negócio de perfume é você, ele gosta do cheiro natural dele, ele quer se reconhecer com o cheiro dele, o cachorro quer brincar, como criança, você querer fazer uma criança se comportar como um adulto, você tá acabando, você tá torturando a criança. É isso que eu tava falando, o cara quis me denunciar no Ministério Público lá, eu dizendo que o hospital veterinário aumentava o maus-tratos, mas aumenta, porque na hora que eu digo, olhe, tem um hospital veterinário, pessoas que não tem condição de ter um animal vão achar que podem, não, a veterinária de graça tá ali, não é isso ou não? Exatamente. Ele vai chegar lá, vai ter tratamento, vai ter medicamento? Não tem pra gente? Hein? Sabe o que é isso? Na verdade, tudo isso é um jogo político, porque eu tive um problema com esse delegado aí que também quis denunciar você, quando eu treinei um cachorro, eu fiz um vídeo de um cachorro, e eu tive que ir na delegacia de depoimento e tudo, porque ele falou que eu tava fazendo maus-tratos com o cachorro. Eu falo assim, o que é maus-tratos pro cachorro? Se você toma a decisão de trazer um animal predatório pra viver com você, é sua obrigação disciplinar e fazer com que esse animal se adapte ao tipo de vida que você tem, porque a natureza dele não é essa. A natureza de um animal predatório é rolar na bosta de vaca, é pular muro, é destruir coisa, isso é a natureza do animal predatório. E já teve um labrador, sabe que você acabou de dar banho, ele vai pro esgoto, não quer nem saber, quer água, né? Ele quer se jogar na lama, ele quer rolar, ele não tá, isso aqui, uma sala normal, móvel, cozinha, banheiro, geladeira, nada disso é normal com o cachorro. A partir do momento que você traz ele pra cá, você tem que adaptar ele, não existe, não existe essa adaptação sem disciplina. Mas eu acho que assim, o grande lance no mundo do adestramento é as pessoas querem tratar, eu nunca concordei com essa terminologia de humanização, porque eu acho que isso não é humanização. Quando a pessoa fala assim, eu quero tratar o cachorro como filho, o que é tratar como filho? Como você trata seu filho? As pessoas acham que tratar como filho é fazer tudo que o cachorro quer. Então significa que se você for pai ou mãe, você vai fazer tudo que o seu filho quer? Vai destruir a criança. Vai destruir a criança. Quantas crianças a gente conhece? Eu, na minha geração, infelizmente, eu vi muitas mulheres demorarem muito de ter filho, ter filho perto dos 40 anos, e tratar as crianças como, ah, ela pode tudo, eu vou conversar, ela não quer, eu vou oferecer outra coisa. E eu olho e falo assim, você acha que você vai conquistar exatamente o quê com a criança que tem total autonomia? Você não impõe nenhuma limitação pra ela, falar, não existe nenhuma correção, nenhuma punição, não existe nenhum preço pra se pagar, não existe nenhum medo. Não tem medo, não tem respeito, não tem hierarquia, não é isso? Não tem medo, não tem hierarquia. Então todo mundo fala quando eu conto sobre a minha infância, como foi a minha educação, ah, foi muito dura. Será que foi muito dura? Eu sou uma pessoa de personalidade forte, se eu não tivesse tido paz com personalidade mais forte que a minha, levantar a chinela pra mim e falar, cala a boca agora que tá aqui o cinto, ou você cala a boca, qual é isso aqui? Você acha que ia ser fácil? Você acha que ia dar tudo certo realmente? Existe, tem que existir o medo, tem que existir o medo pra existir esse respeito, tem que existir. Não existe o contrário, mas o que tá sendo vendido pras pessoas e o que eu acho que transborda pro mundo do adestramento é exatamente essa ideologia de como educar seus filhos. Tem um milhão de psicólogas no Instagram agora falando que você não pode usar a palavra não, que você não pode usar disciplina, que a palavra punição por si só é uma coisa ruim. O que é a real punição? Não é você abolir toda e qualquer habilidade de um indivíduo de transitar socialmente no futuro porque ele foi criado como se o mundo devesse tudo a ele? Que é mais ou menos o que a gente tá fazendo hoje, todos os dias com as crianças? Eu acredito que você deva ver isso também nos amigos seus, nas pessoas que têm filho pequeno agora fazendo a mesma coisa, não é? Eu? É isso. A educação, a educação real se dissociou da instrução formal. A gente vê um monte de nutricionista gorda dizendo que tem que comer cada três horas, não é isso? Exatamente. Você vê, mas o que se ensina na faculdade de economia? É o oposto da realidade, é keynesianismo, é marxismo, é tudo que não presta. Se ensina fantasia antieconômica, não é isso? Exato. O que se ensina em faculdade de antropologia, sociologia, faculdade de direito hoje em dia? É o oposto do que é o direito, não é isso? É isso. O diabo é o pai da mentira que não é outro satânico, não? Aquele lugar de se ensinar mentira, não é isso? O oposto do que é a realidade, né? Aí você vai ver, quem sabe, você vai ver a associação de psicólogo, de essa galera tudo transexual, como é, transgênero, como é o nome? Não, eu sou um cachorro andando de quatro, furry que chama aí, não é furry? Gente, não, agora tem essa moda. Não, gente, é um negócio tão surreal. Outro dia apareceu pra mim um vídeo de um monte de gente vestida de animal. Tipo assim, eles estão meio que induzindo as pessoas a fazer isso. É um negócio assim mesmo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso na minha vida e daí o que é que eles falam? As psicólogas falam que você não pode contestar, que você tem que meio que aceitar e tratar a pessoa do jeito que ela quer ser tratada. Então pronto, eu vou tratar ele como trato cachorro castra. Mas não é essa a instrução, querido? Não, tem que castrar todo mundo, não é não? E você vê que um negócio que agora, aí é obrigatório botar chip em cachorro e gato? Na verdade, só se você for pra viajar. Cada estado tem sua determinação, né? Tem países agora que é obrigado. Em 10 anos, não vai sair um bebê da maternidade sem o chip, né? Exatamente. Eles vão meter o chip, na hora que você disser, se seu filho for sequestrado, você liga pra polícia e ele vai achar seu filho em 15 minutos. Alguém vai dizer que não quer o chip no guri? É. Mas esse é o plano do chip, né? É legal você ter falado sobre isso, porque... Os animais estão sendo um teste pra meter nos guris. Rapaz, o cara fala assim, eu gastei 800 reais, ninguém nunca vai roubar meu cachorro. O cara não vai dizer a mesma coisa do filho, né? Mas já tá tendo teste agora, nesse momento, esse ano já teve testes aí de pessoas que já estão adultos, que já estão topando terem o chip implantado como um teste, né? Que, na verdade, um pedaço dessa agenda é essa agenda de mesclar o homem com a máquina, né? Isso todo mundo... Eu conheço pessoas que foram em Tel Aviv meter chip num filho de 3 anos. A questão é que é uma pessoa que tem muito dinheiro, vive em um lugar muito perigoso e tem filhos pequenos e já teve sequestro na família dele. Uma pessoa colocar o chip porque quer de um governo que ele escolheu, ele sabe qual empresa que vai monitorar, ela é uma coisa. E a outra coisa é o chip ser colocado obrigatoriamente em todo mundo, a culhão, não é isso ou não? Mas, Renato, eu acho... A minha visão é assim, eu acho que a parte do controle que o... O maior mecanismo de controle começou a acontecer, ou pelo menos foi posto em prática de uma maneira muito na cara de todo mundo que ninguém percebeu, que foi no período da pandemia quando o governo estabeleceu o auxílio emergencial via aplicativo. Aquilo, para o Brasil, foi um divisor de águas para toda a população que não tinha familiaridade com o aplicativo. Até o mentinho agora sabe usar o QR Code. Há três anos atrás a minha população sabe o que é o QR Code, exatamente. Motorista de táxi que não sabia o que fazer com aquilo ali. Porque o que eles fizeram? Se você não baixar o aplicativo, no início era assim, se você não baixar o seu aplicativo, você tinha que esperar mais 15 dias para receber o benefício. Chegou um momento que eles falaram que você só vai ter acesso ao auxílio emergencial se você baixar o aplicativo. Em paralelo a isso, ninguém percebeu a quantidade de agências bancárias que foram fechadas. Então, milhares de pessoas... Não tinha como ser atendido. Vai para o dia que você tem SS fechado, não é isso? Tudo fechado. Agora é assim, é o aplicativo que você tem que usar. Isso deixou todo mundo familiar e confortável com a ideia de operar no aplicativo. Isso é mais um passinho para colocar você dentro de um sistema onde tudo é 100% determinado pelo que eu vou colocar aqui no aplicativozinho para você. Se você andar na linha, você tem acesso ao seu dinheirinho no aplicativo. Se você não tem, não está, vai estar congelado, não vai estar disponível para você. Então, um pedacinho de cada vez que eles vão implementando. Eu acho que por trás da pandemia teve muita coisa que aconteceu que as pessoas não perceberam. Então, todo mundo ficou muito chocado com a situação superficial e ninguém percebeu que o que estava sendo desenrolado por trás era muito maior e ia se perpetuar. Eu lembro nas primeiras duas semanas eu falei para os meus amigos, eu falei, isso nunca vai acabar. Isso é o início de um processo completamente diferente que vocês não vão entender agora. Não, essa é bobagem, é só um minuto. Eu falei, não é. Tem um estilo de vida que você conhece até hoje que nunca mais vai existir. A partir daí vai ser uma outra coisa e a gente está vendo isso acontecer agora. Imóveis sendo demonetizados, né? As pessoas perderam o costume de comprar, de estudar online, ao vivo. Ninguém quer voltar, porra, as empresas. O cara prefere ganhar metade, meu irmão, e poder morar em qualquer lugar que ele gasta um terço de aluguel morando com quem quiser no interior. acabou apurrar as cidades, inclusive a população vai diminuir por causa do pessoal foi forçado a fazer telepresencial.